Três ministros prestam depoimento neste momento no inquérito que investiga as acusações de uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A repórter Renata Teodoro está no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Renata. Quem são os ministros que estão sendo ouvidos neste momento? Oi, Mauro. Boa noite para você, para a Gabriela, para todo mundo que está acompanhando a gente. Mauro, os três ministros que prestam depoimento neste momento aqui no Palácio do Planalto e que fazem parte da ala militar do governo são os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e Braga Neto, da Casa Civil. E aí esses depoimentos, eles acontecem de forma simultânea, né, para que não haja versões diferentes em relação a essas declarações aí dos ministros que estão sendo dadas agora aos investigadores. E aí antes desses depoimentos aqui no Palácio do Planalto, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e investigadores, eles assistiram ao vídeo de uma reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril. E aí segundo Moro, nesse vídeo, o conteúdo desse vídeo, comprovaria então uma suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A gente vai ver agora mais detalhes na reportagem. O ex-ministro Sérgio Moro retornou à Brasília para acompanhar a exibição do vídeo junto com os advogados dele. Policiais federais e procuradores da República que atuam no inquérito que apura a veracidade das acusações feitas por Moro contra Bolsonaro também assistiram à gravação. Segundo Moro, durante a reunião que contou com a participação de vários ministros, o presidente Jair Bolsonaro teria deixado claro a intenção de interferir na Polícia Federal. Após a exibição, os advogados de Moro divulgaram uma nota em que afirmam que o vídeo confirma todas as declarações do ex-ministro. Defendem ainda a divulgação do material. O conteúdo do vídeo é a única parte do inquérito que está sob sigilo. Relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello já pediu a transcrição da gravação. Ele só deve decidir pela divulgação ou não após receber o material. A Advocacia Geral da União e o Ministério Público são contrários à publicidade da íntegra da reunião. Ontem, dois personagens importantes desse caso prestaram depoimento. Em Curitiba, foi ouvido o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O delegado disse que o presidente admitiu não ter nada contra ele, mas que queria alguém de confiança no comando da corporação. A saída de Maurício Valeixo foi o estupim para o pedido de demissão de Sérgio Moro. Já em Brasília, foi ouvido o também delegado da PF, Alexandre Ramagem. Ele foi a primeira escolha de Bolsonaro para assumir o lugar de Valeixo à frente da PF. No entanto, teve a nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aos investigadores, Ramagem negou ser amigo do presidente ou dos filhos de Bolsonaro. Ele afirmou ainda que acredita que foi indicado para o cargo de diretor da Polícia Federal em razão da qualidade do trabalho desempenhado por ele. Alexandre Ramagem, que comanda a BIM, também negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha solicitado relatórios de inteligência relacionados a investigações e disse que teve o nome recusado por Sérgio Moro por não fazer parte do núcleo de delegados ligados ao ex-ministro. Durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi até a rampa do Palácio do Planalto, onde acenou para apoiadores. Ao responder questionamentos da imprensa, o presidente voltou a negar que tenha tentado interferir na Polícia Federal. Vi agora numa TV dizendo lá que eu defido na PF e defesa a família. Isso não existe no vídeo. O senhor está tranquilo então? O vídeo é meu. O vídeo é meu. O vídeo não é oficial, mas é meu. Eu poderia não entregar o vídeo. Eu entreguei para exatamente evitar falarem que eu sumi com o vídeo porque ele era comprometedor. Se eu entreguei, entreguei por dois motivos. Primeiro que eu acredito na verdade, a verdade está lá.